Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lúcio, eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje a Lânia usou treteiro de rua com frio aqui com vocês. Exatamente, rapaz, estamos sim com frio e estamos aqui trazendo mais informações de Street Fighter 6 pra vocês, meus amigos, porque essa Gamescom, cara, rendeu frutos aí, viu? Vocês viram aí os videozinhos recentes que nós trouxemos? O Yipes, que é um comentarista famoso, ele teve a oportunidade de jogar o jogo por horas, inclusive ele postou lá no canal dele e tal. E ali, eles descobriram muitas coisas que dá pra poder fazer no Street Fighter. E a gente tá com um compilado aqui dos principais combos envolvendo as mecânicas do jogo, as novas mecânicas, né? E algumas coisas também que o Matthew, que é um cara que trabalha lá na Capcom e tudo, esteve lá na Gamescom, com base nas jogatinas que a galera teve lá, coisas que o pessoal foi descobrindo também que dá pra poder fazer no jogo. Isso é uma coisa que tá muito legal, sabe? O pessoal tem acesso às builds, eles vão descobrindo as coisas, aos poucos a gente vai tendo esse acesso aí. Então já deixa o likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação nos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e... E a BGS 2022 está chegando, meus amigos, aí entre os dias 6 e 12 de outubro. Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias pra poder dar um abraço em você, querido inscrito. Teremos atrações lá com BGS Talks, campeonatos de esportes também, entre outras atrações. E você pode garantir o seu ingresso acessando o link aqui embaixo, no comentário fixado, pra poder já fazer a compra e ir lá dar um abraço gostoso, delicioso na gente também. Então vamos lá, meu querido Alain, deixa eu trocar a nossa tela aqui, pra gente poder trocar ideia sobre isso daqui. A gente dá uma conferida, né, nesse compilado de combos, que é o primeiro vídeo que nós vamos mostrar. Nós temos aqui alguns tweets também, de algumas coisas legais que eles descobriram lá na Gamescom. Bom, então vamos começar aqui, primeiramente, com esse videozinho aqui do canal BeHount, que ele fez um compilado do vídeo do Yipes, que a gente acabou de falar, com os combos que eles fizeram durante essa jogatina. Olha só, riozão ali, fazendo parry, né, o cara conseguindo completar o combo. Olha aí, que louco, velho. Nossa! Utilização do Drive Rush ali no meio também, ó. Combo aéreo no Street Fighter, cara, que louco isso. Olha que louco, ó. Ó, cancelou ali. Utilização do Drive Rush, sim. Muito foda. Ó, defendeu ali com uns parryzinhos, o super arte do look. Esgotou o Drive Rush do cara, ó. Hum, que lindo, mano. Cara, esse cancel... Ele trouxe ali, hein. É, esse cancel com o Drive Rush, ó, que os caras fazem, meu Deus do céu, é muito foda, é muito foda. Obviamente é um custo muito grande, né, gasta três barras pra poder utilizar o Drive Rush daquela forma ali dentro de combo. Mas ali, o cara calculou super bem, porque matou na hora, entendeu? Que ele fez o super arte e tal. É, é aquilo que a gente tem comentado, né? O risco é grande, quer dizer, é... O risco é grande, mas a recompensa também, né? Exato, aí, ó. Mais uma vez a utilização do combo ali com dois Drive Rush, mas o cara calculou super bem o HP e acabou matando, entendeu? Uhum. Ó o Jamie também, ó. O vídeo, ele tá com a qualidade um pouco baixa, pessoal, por conta do... Da renderização do cara mesmo. Tá em 720p, então por isso que tá meio esquisito. Mesma coisa do Jamie agora, Alandes, ó. Drive Rush, Drive Rush e Superarte nível 3 pra poder fechar o round, ó. E olha o riozão, mano. Hum, nossa, cancelou ali. Uuuuh. Cancelou no Superarte nível 3, fi. É, bom, teve um escalonamento grandíssimo ali, mas... Sim. Uma situação de risco, se o cara tá com pouca vida, pô, vale a pena. Sim, ó, o cara fez um Drive Rush ali, comum, né, sem ser dentro de combo. Ele mandou um overhead ali, ó, e conseguiu continuar a combo ainda. Olha isso, cara. Olha essa vida. Olha a vida, é. Olha a vida que foi embora, irmão. Não, esse combo do riozão... Puta merda, velho. Peraí, deixa eu só voltar aqui, ó. Olha isso. Ó. A gente já viu bastante combo que não causa muito dano, só que esse daí, meu amigo... Esse, em particular, foi um negócio, assim, muito absurdo, cara. Muito absurdo, que eles mostraram. Foda. Ó, o Jamesão ali agora, deu aquele pulo neutro ali, conseguiu um combinho. Nice. Da hora, da hora. Ó, combos com a Chun-Li, ó, agora. Nossa, isso no ar aí dela é muito foda. Ah, acha? Ó, drive rushzinho ali. Nossa, olha isso aí, cara. Nossa. Ó, subiu. Vai pular e bater? Uh! Vai. Roda pra caramba, mano. Então, assim, a gente vê aí o potencial do que dá pra poder fazer no Street Fighter, que os caras foram descobrindo. Aqui, ó, é um combo que a gente acabou de ver, inclusive, eles passaram. Só que aqui é interessante. Os caras que tiveram acesso junto com a YIPS lá, na build, eles mostraram aqui uma punição quando o cara wiffa no agarrão. Olha só o resultado disso aqui, ó. Eles vão fazer o cara wiffar, ó, o agarrão, ó. Não deu. Wiffou, pum, pegou, ó lá. Punish Counter. Olha só o dano disso. Meu amigo, esse é o poder do Chime. Punish Counter, lindo demais. E olha o dano que foi embora, velho. O dano não, né? A vida que foi embora do Jamie ali, no caso, depois dessa punição do Ryu com o Super Art nível 3 no final. Nesse caso, naturalmente, né, que foi uma situação planejada ali, né? Eu falei, esse é o poder do Chime, porque se você souber utilizar a estratégia, você vai conseguir arrancar essa vida do cara ali se você punir direitinho. E uma situação neutra também é o poder do Futsis, né? Então... Exatamente, cara. O cara errou o golpe, você faz o regaço, velho. Totalmente possível disso acontecer numa luta de verdade, né? E o cara tava com o Dendin Charge ativado, que deu um dano maior na utilização desse combo ali. E me parece que o grande fator que diminuiu o escalonamento é porque ele foi em Punish Counter. Os golpes não escalonam muito, se você consegue acertar isso daí. Precisa ver com outros golpes, né? Mas você percebe que o dano tá vindo inteiro, né? De quase tudo. Só do level 3, que não foi muita coisa. Mas, de um modo geral ali, caramba. A gente sabe que o level 3 nem tanto, mas o Critical Art é meia-vida que arranca. Então, meu amigo, o Punish nesse jogo vai... Você errar pode ser fatal pra você. Aí aqui, ó, a gente tem o Matthew, né? Que é um cara que tá sempre acompanhando os eventos aí. Ele é o Brand Manager, né? O gerente de marca da Capcom. E aí ele sempre, quando ele tá nos eventos e tem lá uma build do Street Fighter disponível, ele sempre observa a galera jogando e vê o que eles estão descobrindo e tal. E aqui a gente tem um combo da Chun-Li, mano. Ó, que ele acabou vendo o pessoal lá fazendo, ó. Mandou o combinha lá, tá? Só que ele não usou Drive Rush nem nada, ó. Só mandou o Super Art, acho que nível 2, que ela manda pra cima, ó. E já mandou um outro em seguida. Olha que louco. Ele tava ali com 40%. Muito dano causado ali nesse combo. E um combo otimizado da personagem ainda por cima, né? Não é um combo difícil de fazer ali. Tem um link curto, né? Que dá pra ver ali. Ela mandou o Kikoken, depois dá um soquinho. Sim. Precisa um pouquinho de treino pra fazer isso daí no tempo certo, mas... Uma outra coisa também é a barra de Drive do Luke ali. É interessante ver como é que ela vai sugando durante o combo ali, quando ele toma ali os especiais da Chun-Li. Porque isso mostra se você tiver com pouca barra de Drive. O cara te acertar um especial, você tá no óleo, meu irmão. Exatamente, cara. O golpe amplificado ali, ó. Deu pra ver que a barra do Luke foi um pouco embora. Na verdade, não. A barra do Luke não, desculpa. Foi a barra da Chun-Li que foi embora. E o que eu ia falar é o seguinte. Nos gameplays do Yipes mesmo, no vídeo do canal dele, a gente vê que em defesa, se você estiver defendendo e tal, o cara batendo muito, botando muita pressão, a sua barra do Drive começa a ir embora também, sabe? Então você ficar muito na defensiva pode não ser muito legal. Por isso que a gente tem as mecânicas ofensivas também que você pode usar em caso de pressão com a barra de Drive. É muita coisa legal que eles estão adicionando assim em termos de estratégia pro jogo. E só pra poder mostrar aqui o último videozinho rapidão, eu vou lançar isso pra galera também, que é o seguinte, ó. Isso aqui é bem simples, na real, que o Matthew postou, né? Mas a gente tem uma opção de sair fora do Hadouken, do Ryu com o Jamie, mas de uma forma que a gente faça uma ofensiva em seguida. Olha lá, ó. Olha lá, mano. Ó, tum. Passou pelo Hadouken e mandou um punish counter ainda lá. Nossa, que coisa linda. Então assim, o Jamie, a gente pode ver que ele já tem uma opção de counter caso a pessoa goste de ficar fazendo projéteis à torta direita. Será que dá pra cancelar essa parada? Imagina. Eu acerto o negócio, cancela no meio do caminho ali, o estrago que não dá pra fazer. Galera descobrindo uma porrada de coisa, né, mano? Não vejo a hora de colocar a mão nesse jogo. Isso é o que a gente mais quer, sabe? Pegar esse jogo, poder jogar mesmo, sentir ali as mecânicas, tentar fazer algumas coisas a gente mesmo e tal, porque, de fato, tudo que eles estão mostrando pra gente, e eu vejo muitos comentários da galera na comunidade também, que tem curtido, né? E falado é sobre essa questão das estratégias, mano. O jogo, ele tá muito mais estratégico, assim, se comparado a versões anteriores. Como pegar o Street Fighter V, né? De exemplo aí. Com base em tudo que dá pra você fazer e, principalmente, a questão do gerenciamento de recursos. Você tem que pensar super bem o que você vai fazer, se vale a pena você utilizar esses drive rushs aí, que o pessoal tá utilizando dentro de combo, que consome três barras e tal. Tem que analisar bem a questão do HP ali, se vai matar, se não vai, igual o cara vai matar agora, ó. Se não tivesse matado, ele poderia estar numa situação bem desfavorável pra ele por conta da barra de drive que se esgotou. Então, assim, vai ser muito, muito legal a gente jogar e também ver o que a galera dos pros ali, né, o pessoal que joga profissionalmente, vai fazer com esses personagens, né, Alaincio? O que me deixa mais animado, Caio, é que a primeira versão de um jogo de luta é sempre a pior, né? A não ser que você jogue um jogo do Netherrealm, que geralmente eles cagam no final. Mas, enfim, né? Essa primeira versão, por ser a pior, imagina o quanto que esse jogo não vai evoluir, né, as melhorias que vão ter. Afinal de contas, né, isso daí é uma build de teste, lógico que o que a gente vai receber é muito próximo disso, mas até o fim terão vários ajustes, terão várias coisas que podem melhorar. Então, Street Fighter 6 aparentemente promete aí um futuro brilhante em cima do que a gente tá vendo, cara. Exatamente, mano. Então assim, meus amigos, agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam disso tudo que a gente trouxe aqui, que eles descobriram, né, que eles puderam fazer na Gamescom e trazer pra gente também, mostrando aí as possibilidades, o que a gente vai conseguir fazer com os personagens em termos de combos, algumas coisas de mecânicas ali, durante o gameplay também, que a gente vai poder utilizar, poder dar mais dinamicidade, vamos dizer assim, pras lutas, né? A gente vai adorar ver os comentários de todos e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezão aí também, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder os conteúdos de Street Fighter que vai ter muita coisa aqui ainda no canal. A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, pessoal. Até mais e... PUMOS! 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 Tchau, tchau.